Querida, muita felicidade Tá chorando só E pro Léo Naga Então é o que dele? É pica É pica, é pica, é pica É hora, é hora Faz um discurso aí Pra mim, Lúcia Poxa, eu não peguei nem o isqueiro, mano E é desse tamanho com um palito de coxa em cima